As formas como se estrutura a desigualdade sócio-territorial dentro da sociedade brasileira é que vai nos permitir, então, construir mecanismos para romper com esse processo. Então, o primeiro processo fundamental é esse reconhecimento de que a favela e as periferias têm inventividade, têm capacidade de criar e que criaram a sua própria noção de cidade. A Maré, as pessoas construíram suas próprias ruas, construíram seus mecanismos de acesso à energia, à água, com uma pressão imensa sobre o Estado para garantir a educação, saúde, creche, mesmo assim com muita precariedade. E aí é a tarefa do Estado. As escolas da Maré, para dar um exemplo, fecham uma hora antes do normal. Porque os professores, o CEP, o sindicato, alegava que isso era necessário para proteger a vida dos professores. Não tem nenhuma diferença em relação ao risco de uma bala perdida, sair uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde. Você simplesmente favorece a vida dos professores e não pensa nas crianças que vão ter uma hora mais, então, disposição às possíveis balas perdidas. Então, nesse sentido, isso quem puxou foi o sindicato. Então, não é uma lógica que ajuda a reproduzir a estrutura sócio-estrutural, uma política de direita, maléfica, perversa, etc. É uma lógica que trabalha na perspectiva de defesa dos interesses particulares contra os interesses mais gerais. Então, as crianças da Maré tiveram 35... A gente tem uma média de 20 dias sem aula todos os anos dentro da Maré. Esse ano passado, acho que foi 25. Assim como o fechamento dos postos de saúde. A cada dia de postos de saúde fechado, são 8 mil pessoas sem entendimento. Houve 42 confrontos na Maré ano passado. A Rede fez um trabalho, a Rede da Maré faz um trabalho de levantamento desses dados. E temos 25 dias de escola fechado. Significa que a criança na Maré, durante a sua escolaridade no ensino fundamental, em 9 anos, ela perde mais de um ano de aula. Porque essas aulas não são repostas. Isso é fruto do quê? De uma ação do Estado, através da polícia, da Força de Segurança, porque ela não entra na favela à noite. Então, os tiroteios ocorrem só de dia, tem um horário comercial. E ocorre, muitas vezes, no horário que as crianças estão saindo. E já tivemos um processo de entrar na Justiça, redes, observatório, para regular a ação da polícia é quando entra nas favelas. Está fazendo um termo de ajustamento de conduta para que ela consiga minimamente se preocupar com aquela população que está ali. Então, nesse caso, é uma estrutura de manutenção de uma lógica profundamente violenta em relação com uma das favelas, que tem que ser enfrentada através de normas que efetivamente garantam o direito à justiça. Então, o nosso quadro de intervenção é de que, se a gente conseguir potencializar essas ações que as pessoas nas favelas produzem, se a gente conseguir reconhecer que a favela é a cidade, que a periferia é a cidade, reconhecer que a gente tem uma dinâmica de vida que pode ajudar muito a construir uma cidade melhor. O maior exemplo é a sociabilidade dos idosos. Eu moro num prédio, não tem nada de mais isso, eu acho que é parte da vida urbana, eu moro há oito anos nesse prédio, eu conheço uma pessoa, que é um amigo meu que se mudou para lá porque a gente tinha um apartamento vazio e falou, fora isso eu não conheço nenhuma outra pessoa, mas eu sei o nome do meu vizinho de frente, isso faz parte da sociabilidade urbana, mas na favela não é assim. Na favela, qualquer problema que eu tinha, eu tinha como recorrer aos meus vizinhos. Lá no prédio eu vou recorrer ao porteiro, aí eu sei muito bem o nome do porteiro. Quer dizer, a gente tem muito a ensinar sobre a sociabilidade dos idosos, principalmente, dos deficientes físicos na favela, com todo o problema dos equipamentos que existem lá. Então, a gente tem muito o que ensinar em termos de capacidade de invenção, quando tem mototaxistas, por exemplo, tentando criar outras formas de transporte, sobre a outra forma de brincar que existe dentro da favela, sobre outras formas de cultura. Aí, nesse sentido, a gente tem que superar a velha noção de que centro e periferia. Continua existindo centro e periferia, só que esses termos não são estáticos nem sustentados na geografia, eles são de ordem sociopolítica. Significa que em determinados campos, a periferia é outro centro, cultura urbana. A periferia hoje é o centro da cultura urbana. É de lá que venham novas estéticas, novas formulações, seja no campo da música, seja no campo das artes visuais, do grafite, seja no campo da poesia, com cada vez mais os lances envolvendo, seja no campo das expressões estéticas mais variadas, como o cabelo das mulheres negras. Então, há um processo de invenção do corpo, de trabalho da intensidade, da potência dos corpos, que está cada vez mais colocado e vem na periferia. Os corpos são mais vivos dentro da cidade, os corpos, principalmente das jovens, dos jovens e das periferias. Então, tem uma possibilidade de invenção das formas de regulação do espaço público que necessariamente podem vir na periferia. Então, a periferia hoje tem produzido invenções do ponto de vista de soluções, entre aspas, de tecnologia, não tecnologia no sentido do uso de máquinas, que são de tecnologias sociais e econômicas, que podem ser absorvidos pelo conjunto da cidade. É extraordinária a diferença. Você ir em uma feira, por exemplo, dentro da Maré, e uma feira na Zona Sul. É o mesmo feirante que está ocupando a rua do mesmo jeito e não paga nada. E você vai pagar o dobro numa feira da Zona Sul. Quer dizer, então, efetivamente, tem uma forma de regulação da economia que penaliza todas as cidades, até os moradores da Zona Sul, da zona mais dica da cidade. Então, me parece que, nesse sentido, o nosso desafio fundamental é produzir um processo de ações de visibilização das potências de periferias. Acho que, nesse sentido, o trabalho da Fundação Tide Setúbal tem ido também muito por aí. Como é que você visibiliza essas forças, essas potências? Ao mesmo tempo, é como é que se articula essas forças? E o problema ainda é que, historicamente, a gente tinha um problema discursivo muito grande. Até a década de 90, quem narrava as periferias eram os setores médios. Nada contra isso. Pessoas muitas vezes engajadas, comprometidas, super dedicadas a, efetivamente, garantir os direitos dos moradores e das moradoras das favelas e periferias. Um problema fundamental que ainda era um discurso de fora para dentro. Era um discurso, efetivamente, muitas vezes exotizante. Ou esse paternalismo modificatório que eu falei. Então, era importante que surgissem vozes das favelas e periferias, mas numa perspectiva não apenas de testemunho de vivência, mas vozes categorizadas, intelectualizadas, capazes de operar com a teoria, capazes de trabalhar com novas teorias para trabalhar essa dinâmica da favela. Então, dificilmente viria um discurso de paradigma da potência dos setores médios sobre as favelas. Historicamente, o discurso que tem é chamado exclusão social. Eu bato muito nessa ideia de exclusão social. O que é 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 o que Obrigado.